É o chefe né pai, é o chefe né pai Chegou o dono do banco, hoje eu vou caixar demais É o chefe né pai, é o chefe né pai O cara do poder, hoje eu vou caixar demais MC Vertinho, tá ligado né pai Ei rapaziada, aqui é o MC Vertinho Fechadão com o mano, DJ Fazer o que? Nós é o Bicho, se conta a nossa história Tu vai escrever um livro, todo poderoso Dono da tridade, do diário 20 É rebaixar da nave, só as paniquete no contadinho do pai E ficar comigo, não esquece nunca mais Comendo com as amigas que a gente tá demais É o chefe né pai, é o chefe né pai Chegou o dono do banco, hoje eu vou caixar demais É o chefe né pai, é o chefe né pai O cara do poder, hoje eu vou caixar demais É o chefe né pai, é o chefe né pai Chegou o dono do banco, hoje eu vou caixar demais MC Vertinho, tá ligado né pai A sensação da estância, DJ Vinícius Fazer o que? Nós é o Bicho, se conta a nossa história Tu vai escrever um livro, todo poderoso Dono da tridade, do diário 20 É rebaixar da nave, só as paniquete no contadinho do pai E ficar comigo, não esquece nunca mais Comendo com as amigas que a gente tá demais É o chefe né pai, é o chefe né pai Chegou o dono do banco, hoje eu vou caixar demais É o chefe né pai, é o chefe né pai O cara do poder, hoje eu vou caixar demais É o chefe né pai, é o chefe né pai Chegou o dono do banco, hoje eu vou caixar demais